Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Duas iniciativas brasileiras foram premiadas hoje pela Organização Pan-Americana da Saúde em um evento realizado em Washington, nos Estados Unidos. Os projetos desenvolvidos no Parque Nacional do Jaú e no município de Eirunepé, no Amazonas, foram reconhecidos como campeões contra a malária. Com pesquisa e articulação, as cidades criaram caminhos para a erradicação da doença. Entre 2006 e 2016, o Brasil conseguiu reduzir em mais de 76% o número de casos de malária. E as mortes também diminuíram quase 70%. Apesar dos avanços, em alguns locais parecia impossível controlar a doença. Mas ações premiadas pela Organização Pan-Americana de Saúde mostraram que há saídas. No Parque do Jaú, à margem do Rio Negro, uma longa pesquisa desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz, órgão ligado ao Ministério da Saúde, ajudou a resolver o problema. Depois de 10 anos de pesquisa e cuidados, 2013 foi a data do último caso de malária falcíparo e os casos do tipo VIVAX são considerados isolados e relacionados à contaminação em outros locais. Jairunepé, no sudoeste do Amazonas, perdeu o título de campeão da malária do Estado para receber o prêmio da Organização Pan-Americana de Saúde pelo Controle da Doença. Em 2013, o município registrou mais de 8 mil casos, mas com o controle e tratamento, caiu para apenas 128 doentes com malária em 2017. Tanto neste município quanto no Parque do Jaú, a busca de doentes antes do surgimento dos sintomas, a melhor gestão do trabalho dos agentes comunitários de saúde e as medidas para prevenção garantiram resultados premiados. E um recado importante para os homens, o câncer de próstata é o foco de mais uma edição da campanha Novembro Azul, organizada pela Sociedade Brasileira de Urologia. Esse é o tipo mais comum de câncer entre os homens. É a causa de morte de mais de 28% da população masculina. Entre 2016 e 2017, 61 mil novos casos foram estimados pelo Instituto Nacional do Câncer. Segundo dados do INCA, a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, nove têm mais de 55 anos. O objetivo da campanha é sensibilizar os homens a realizar o exame regularmente e cuidar da saúde. Está disponível no site do INCA uma cartilha que traz mais informações. Contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2017, e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgou o perfil dos estudantes que vão fazer o exame neste ano. Mais de 6 milhões e 700 mil participantes vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio este ano. As provas serão realizadas em novembro e aplicadas em 1.725 municípios. As mulheres são maioria entre os participantes do Enem 2017, mais de 58%. Os homens correspondem a cerca de 41%. Quanto à cor ou raça, mais de 46% se declaram pardos, 35% brancos, mais de 13,3% são pretos, 2,3% amarelos e 0,7% indígenas. Do total de participantes, mais de 70% não vão pagar para realizar o exame, 48% foram isentos do pagamento e 22,1% obtiveram a gratuidade automática por estarem concluindo o Ensino Médio na rede pública neste ano. Foram aprovadas 35.653 solicitações de atendimento especializado. Destes, mais de 1.600 realizarão vídeo-provas traduzidas em libras, a língua brasileira de sinais, uma novidade desta edição. Cerca de 600 mil pessoas estarão envolvidas com a aplicação do Enem. 1.725 municípios terão locais de prova. Veja agora as novidades anunciadas este ano que garantem segurança e transparência ao processo. Uma prova com dimensões continentais do tamanho do Brasil. A comparação foi feita pela presidente do Inep, Maria Inês Fini, durante a apresentação dos principais números do Enem 2017. Quase 7 milhões de pessoas estão inscritas para fazer o Enem este ano. Ao todo, são 12.432 locais de aplicação em 1.725 municípios. Serão mais de 600 mil pessoas envolvidas na aplicação e transporte das provas. A operação envolve cerca de 23 mil agentes de segurança pública, incluindo Forças Armadas e Polícia Federal. Para impedir qualquer tentativa de fraude no Enem, o Ministério da Educação e o Inep, responsáveis pelo exame, reforçaram a segurança. Neste ano, haverá um monitoramento especial para detectar o uso de pontos eletrônicos. Além disso, todos os locais de prova terão detectores de metal na entrada e saída dos banheiros. Entre as novidades também estão provas em dois domingos consecutivos, redação no primeiro dia de provas, caderno de provas personalizado com identificação dos candidatos e prova traduzida para a língua de sinais em formato de vídeo. Todos os participantes do Enem devem consultar o cartão de confirmação de inscrição para saber local e horário das provas, opção de língua estrangeira e os atendimentos específicos solicitados. De acordo com o Inep, 30% dos inscritos ainda não acessaram o documento disponível na página do candidato na internet. Por isso, o Instituto já começou a enviar mensagens de alerta para esses participantes. Nós estamos anunciando que apenas 4.738.011 participantes já acessaram essa confirmação da inscrição e que os demais vão receber esse e-mail solicitando que eles então acessem essa página ou o próprio dispositivo para que possam saber o seu local de realização da prova. Os candidatos também devem ficar atentos aos documentos e materiais necessários para os dias das provas. O ministro da Educação recomenda tranquilidade e cita alguns cuidados que os estudantes devem tomar antes do exame. Aqueles que precisam ainda finalizar alguns aspectos com relação aos estudos, dos conteúdos que estarão sendo avaliados na aplicação da prova, das provas, dos exames, que o façam ao longo da semana. Recomendação com relação ao horário do exame. A gente já vive o horário de verão, então há de se levar em consideração o que está posto no edital e cada um presta atenção. Leve em consideração aspectos com relação onde se mora e de onde vai se deslocar no dia da prova até o local de aplicação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.